A Florença jogou depois do Académico e da Palmeira. Estava obrigada a vencer para não perder o comboio da frente e assim fez. Derrotou Xana Matias por 3 a 0. Xana Matias está agora sozinho no último lugar. Entrou decidida a formação da Florença que queria arrumar a contenda muito cedo. E foram precisos apenas 11 minutos para os Azuis do Sul colocarem-se à frente do marcador. Quichon arranca em velocidade na esquerda do seu ataque e cruza para Romani, que agradece e faz o primeiro da Florença. Apesar de ter o controle do jogo e de manter o adversário na sua linha defensiva, a Florença por pouco não sofre o golo. De canto, Tuca coloca a bola na cabeça de Chibica, que atira para Nito, dos Azuis, cortar em cima da linha do golo. Na recarga, Cabral remata para de novo a bola ser cortada, quase a entrar. Ainda neste período, Florença teve uma soberana oportunidade para marcar o segundo e dilatar a vantagem. A atacar para a esquerda, surge um cruzamento de Cleidir para Nito, sozinho, no segundo poste, a não conseguir marcar. Ao intervalo, 1 para Florença, 0 para Xana Matias. No reatamento da partida, Florença continua a exercer pressão sobre o adversário e, aos 8 minutos, Romani isola Quichon, que atira para fora. Florença chega ao 2 a 0, de Corrião, 15 minutos do segundo tempo. O central de Tó lança Quichon, que fica de frente com o guarda-reito de Psique e faz um chapéu para o segundo dos Azuis. A contagem ficaria fechada no 3 a 0, quando o jogo estava no período de descontos. Na tentativa de um drible, Chubinha deixa Joss a roubar-lhe a bola e faz o terceiro da sua equipa. Chubinha deixa Joss a roubar-lhe a bola e faz o terceiro da sua equipa.